O baile tá lotadão, acende o blande de uva Me dando surra de bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda O baile tá lotadão, acende o blande de uva O baile tá lotadão, acende o blande de uva Desce tchutchuca e chama amiga maluca Por que, por que tá dançando me dando surra de bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda T.J. Bruno Mixer T.J. Bruno Mixer T.T. Potência Chama a novinha pro combate e mexe a bunda P.A. Chama a novinha pro combate e mexe a bunda Na luz do ar o nosso holoforte, o fluxo segue firme e forte Elas que aparecem na selfie, segurando o nosso malote A tropa tá presente, passou a visão, pras novinha que tá de roupão na luz do luar Só bunda no chão, dessa bunda no chão Rasta bunda no chão, dessa bunda no chão Na luz do luar, dessa bunda no chão Chega a pegada novinha 2020, hein? E essa é em homenagem ao nosso parceiro, o Rei Bárbaro Ezequiel Brita, eterno em nossos corações Chega a pegada novinha Vai com calma gostosa, vai com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, vou te dar o que você quer Tu vai com calma nervosa, vai com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, vou te dar o que você quer Fica com a rapa gostosa, fica com a rapa mulher Fica com a rapa gostosa, eu vou te dar o que você quer Que quer carrapa gostosa, que quer carrapa mulher Que quer carrapa gostosa, eu vou te dar o que você quer Chega a pegar a novinha, ô bárbaro eterno Ei, não sei ganhar, tamo junto pai E aí, M.T. Vai com calma, gastosa, vai com calma mulher Sei que tu tá assanhada, vou te dar o que você quer Tu vai com calma, gostosa, vai com calma mulher Eu sei que tu tá assanhada, vou te dar o que você quer Que quer carrapa gostosa, que quer carrapa mulher Que quer carrapa gostosa, eu vou te dar o que você quer Que quer carrapa gostosa, que quer carrapa mulher Que quer carrapa gostosa, eu vou te dar o que você quer Que quer que a raba gostosa, que a raba mulher Que essa raba gostosa eu vou te dar o que você quer Que quer que a raba gostosa, que a raba mulher Que essa raba gostosa eu vou te dar o que você quer Chega a pegada novinha Ô bárbaro, é terra em nossos corações Alô LCDs, DJ Bruno Mixer Alô MT Eu fui tocar num baile de Canadá Eu fui tocar num baile de Canadá Tem a novinha, diz que vai me dar Tem a novinha, diz que vai me dar Tem a novinha, diz que vai me dar O anel pra nós casar E a novinha, diz que vai me dar E a novinha, diz que vai me dar E a novinha, diz que vai me dar O anel pra nós casar Vem de ladinho, fica pra mim Vai devagar, fica pra lá Vem de ladinho, fica pra mim Depois vai devagar, fica pra lá Vai rolar um casamento no baile de Canadá A novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar O anel pra nós casar E a novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar O anel pra... Oi! O que vai pegar a novinha? O que vai pegar a novinha? A hora do Cedence Boa divulgação, estamos juntos Eu vou tocar no baile de Canadá Eu vou tocar no baile de Canadá Lá tem a novinha diz que vai me dar Tem a novinha diz que vai me dar Tem a novinha diz que vai me dar O anel pra nós casar Tem a novinha diz que vai me dar Tem a novinha diz que vai me dar Tem a novinha diz que vai me dar O anel pra nós casar Vem de ladinho, fica pra mim Vai devagar, fica pra lá Vem de lado, fica pra mim Depois vai devagar, fica pra lá Vai rolar um casamento Num baile de Canadá E a novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar O anel pra nós casar E a novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar E a novinha diz que vai me dar O anel pra nós casar MD Records, tamo junto Alô, CD's, DJ Bruno Mixer E aí Conquista C10, tamo junto companheiro A pegada tá de volta Com um estilo diferente Pra novinha que tá carente Toma pente, pente Toma pente, pente A caravana vai comer sua chuca A caravana vai comer sua chuca A caravana vai comer sua chuca Essa novinha saliente Tá sim porque é carente Vai ser toma pente, pente Toma pente, pente Toma pente, toma pente Toma pente, toma pente Toma pente, pente Toma pente, pente Toma pente, pente Toma pente, toma pente Toma pente, pente Tá com um estilo diferente, pra novinha que tá carente Vai ser toma pente pente Eu disse toma pente pente Tá ligado que no beco só tem os biruta A caravana vai comer sua tchuca Essa novinha saliente, tá sem porque é carente Toma pente pente Toma pente pente Toma pente Toma pente Toma pente pente Toma pente pente Toma pente Toma pente Alô MT, tamo junto E aí nos 500 graus Alô Rua C10 DJ Bruno Mixer Alô Chebaz Ela não deu valor e agora se arrependeu Perdão não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelo teu sorriso Agora só te odeio e você sabe disso Te avisei que o jogo um dia virá E esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando preço Fica aí novinha com o teu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teus sentimentos Só tô curtindo Esse é o meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teus sentimentos Só tô curtindo Esse é o meu melhor momento Ela não deu valor e agora se arrependeu Perdão não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelo teu sorriso Agora só te odeio e você sabe disso Agora só te odeio e você sabe disso Te avisei que o jogo um dia virá E esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando preço Fica aí novinha com o teu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teus sentimentos Só tô curtindo Esse é o meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teus sentimentos Só tô curtindo Esse é o meu melhor momento Demotivismo Eu sou CTS TTC TTC Partindo Pra mais Afe 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 E aí, Luz Filhos Lá